Música O seu lançamento foi na semana passada, dia 20 de janeiro, onde eu trouxe aqui no canal as três versões do modelo, em detalhes externos e internos. E hoje vamos concluir com o teste de rodagem, na cidade, rodovia, desempenho, e o zero a 100 dele, quanto que é, é o que vamos descobrir. Hoje, Renault Kwid Outsider 2023, nos mínimos detalhes! A bordo, pessoal, do Renault Kwid Outsider 2023. E o teste de hoje é 100% dinâmico, vai ser direto em rodagem, apontando aqui o comportamento do Kwid, tá, pessoal? Pois em vídeo anterior, como eu mencionei na chamada, eu já apresentei pra vocês, em detalhes externos e internos, as três versões com comparação, que eu vou deixar o link aí no cards e a indicação no final do vídeo, beleza? E se você é novo aqui no canal Tecnição, tá caindo de paraquedas aqui e ainda não é inscrito, e gosta de lançamentos automotivos, vídeos nos mínimos detalhes, com muito dado técnico, considere a ocasião, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder as notificações, porque aqui tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, às 19h, pra você! E olha só, pessoal, vamos andar um pouquinho aqui dentro da cidade, pra gente ver o comportamento do nosso Kwid 2023, que teve uma série de melhorias. E o carrinho, cara, ele anda mais do que parece andar. Essa é uma lógica que a gente percebe só andando com o carro. Porque quando você olha pra ele, vê os números de potência, você acha que é um carro muito lento. É assim, o Kwid, ele veio como ícone de mobilidade urbana, é um carro justo para a cidade. Na rodovia, nós vamos testar ele logo mais. Mas sim, ele é um carro para você se deslocar com baixo custo, com economia de combustível, que esta é a proposta dele. E nessa versão 2023, pessoal, ele teve melhorias em vários aspectos. O carro subiu de patamar. É o que a Renault chama de fase 2 do modelo. De fato, ele evoluiu bastante. Não é uma nova geração, mas é um facelift com melhorias, que muito delas você não vê, tá? Mas ocorreu aqui nele. E assim, pra gente já começar a falar de como é a tocada, o que nós temos ali no cofre do motor, é um bloco de 1 litro, 12 válvulas, flex de 3 cilindros, da família SC, com 71 cavalos e 10 kgfm com etanol, e 68 cavalos e 10 kgfm com a gasolina. O seu consumo na cidade com etanol é de 10,8 km por litro, e na estrada é de 11 km por litro. Já a gasolina na cidade melhora bem, ele faz 15,3 km por litro, e na estrada 15,7 km por litro. Ó, passando uma ambulância, vai com Deus! Vai de boa! Eu já volto a gravar porque o barulho da ambulância vai atrapalhar. O hospital fica aqui. E esse motor teve algumas evoluções, e a principal dela, que agradou muito aos consumidores, que agora não se faz mais necessário, o tanquinho de partida frio, pessoal, com gasolina. Então ele recebeu novos bicos injetores, com pré-aquecimento, então, em dias frios, o sistema detectando o etanol no tanque, ele pré-aquece os bicos para ficar predisposto para queimar o combustível. Então isso foi muito bem-vindo aqui no Quid. Ele também recebeu um novo sistema de exaustão, para também se adaptar nas emissões de poluentes. O carro ficou 10% mais econômico, comparado à versão anterior do PID, até o modelo de 2022, porque isso aqui é 2023. Então assim, o carro está atual, pessoal, está bem atual. E esse 71 cavalos, na cidade, é muito legalzinho. O carro anda bem bacana, tem a esperteza de um sinaleiro ao outro, para você se mover, bem legal. Eu vou agora começar a pegar aqui um trecho rodoviário, que a gente vai testar também desempenho de retomada com esse carro aqui, e como que é a rumorosidade do motor. E também tem vários aspectos de evolução desse carro, de melhorias, de refinamento no Quid, que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo. E alguma delas eu vou apontar aqui. Então, por exemplo, trambulador de engate de marchas, é o mesmo câmbio de 5 velocidades à frente, beleza? Só que o trambulador aqui, ele ficou mais justo, mais curto e firme, para melhores engates. A embreagem recebeu uma nova recalibração, para ficar bem mais macia, e de fato, parece que esse pedal de embreagem, parece que está desconectado do câmbio, é muito leve, parece uma embreagem hidráulica aqui. Poxa, muito, muito leve mesmo. Também tivemos melhorias, toda a parte acústica de painel corta-fogo, foi observado melhor. Limitador de porta, que estralava também, foi feito um acerto diferente aqui. Temos o auto start-stop, que é para economia de combustível. Essa questão de auto start-stop, nessa categoria de carro compacto, de mobilidade urbana, acredito eu, que só o Quid tem, ele tem auxílio de partida em rampa também. Tudo isso, são evoluções aqui, de uso do carro, que você não vê, você não vê. Só vai saber, se alguém te informar, ou de repente, no dia a dia, você andando, perceba, alguma coisa. A suspensão traseira dele, também foi recalibrada, ela ficou mais robusta, para aguentar solavanco, e também carga, aguentar mais, os cinco ocupantes, não ter tanta variação, de deslocamento de carroceria. Isso também, a gente vai testar, logo mais à frente aí. Melhorias visuais, a gente tem, claro, agora, em todas as versões, o painel, com cluster digital grande, ao centro, com indicações, DRPM, fluido de arrefecimento, tanque, tudo por luzes, digital. Então, aqui nós não temos, ponteiro mais. Ficou um painelzinho, invocado? Ficou um painelzinho, diferente, moderno, aqui para o Kwid. A direção elétrica, se permanece, muito precisa, leve, leve manobras, que é um absurdo mesmo. A multimídia, que saiu agora, aquele pareamento, por cabo, aqui em cima, e deslocaram para baixo. Isso era uma cobrança do público. Todo mundo criticava, glicava o pendurado. Agora está ali embaixo. Teve um cuidado aqui, uma observação, para agradar mais. Ó, pessoal, iniciando então o trecho rodoviário, eu estou aqui numa subida, 80 km por hora, quinta marcha. Eu vou tirar de quinta, e espetar uma terceira. Vamos lá? Foi. roncou a 4 mil, e estou pisando. Pé no fundo. Opa, tem uma polícia ali, deixa passar. Deixa passar. Não vamos atrapalhar. Voltando aqui, pisando. 105, 106, 110, 110, já foi. Quinta, está aí. A 3.500 RPM, pessoal. Tá? Então, ó, eu vou passar por uma lombada eletrônica aqui, eu vou baixar um pouco a velocidade. Quarta, roncou a 4,5. Terceira, roncou a 4. 4. Vamos deixar aqui. 65 km por hora, terceira. Pisei, iniciando subida. 80, 84, 86, 90, 94 a 5,500. Passei quarta, foi. 100, 4 mil giros. Subindo progressivamente. 105, 106, 107, grão em grão. 108, passei quinta a 4,500. Então, perceba que é um carro que ele não é predisposto para a rodovia. Eu estava em quarto, pisando ali tudo, pé na lata, ele vinha subindo, comendo grão em grão, grão em grão. Tá? Chegando ali a 104, aí passei quinta, que ele já estava chegando a 4,500. É um carro ambientalizado, pessoal, para o trecho urbano, mobilidade urbana. Eu estou sozinho no carro, na rodovia. E o carro desenvolve, como eu disse, bem linear e progressivo, grão em grão. Se a gente está aqui em 4, 5 ocupantes, será bem diferente. Então, a gente precisa entender os limites do Quid, o quanto ele precisa de espaço para desenvolver velocidade e fazer uma boa ultrapassagem. Mas, se você entender tudo isso, você vai levar ele na velocidade de cruzeiro, tá? Numa boa, com economia. Há relatos de proprietários de Quid, que esse carro aqui pode chegar a fazer 17 km por litro na rodovia, pessoal. É um carro que vai só no cheiro da gasolina. Então, aí que é a proposta dele. Economia de combustível. Iniciando o nosso teste de rodagem, eu vou sair com o ar-condicionado desligado para extrair o máximo de potência aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja os números que colhemos aqui com o nosso teste. Então, aquela velocidade controlada dentro da cidade de 0 a 60, ele leva 5,96 segundos. E o 0 a 100 em 16,15 segundos. E percorre 293,45 metros. E para parar ele de 100 a 0, ele leva 3,7 segundos e percorre 50,64 metros, pessoal. Esses foram os números aqui de performance do nosso CIDADE. Então, ele fica aí na casa de 16 segundos o 0 a 100. É um desempenho honesto quando a gente entende que o motor dele tem de 68 a 71 cavalos com etanol. É como eu disse, é um carro ambientalizado para o trecho urbano com a proposta principal economia de combustível. Aí, pessoal, estamos chegando ao final com o nosso teste dinâmico aqui com o CIDADE OUTSIDER 2023. E o carro para a linha evoluiu bastante, pessoal. Teve vários acertos, tanto aqueles acertos que você não vê como o que você vê. Então, ali, a questão do motor que evoluiu, que não tem mais a partida a frio com o tanquinho de gasolina, novo bico injetor, ficando ainda 10% mais econômico. E ele recebeu todo esse visual ali na sua frente que, de fato, ficou bem moderno. com o conjunto óptico em dois segmentos. Dentro aqui, nós temos uma evolução no painel, na mídia, com o cabo USB que passou para baixo. Nós temos nova forração e também itens que ele tem que a concorrência não tem, como stop start para economia de combustível, auxílio de partida e rampa. E ele segue com quatro airbags, controle de tração e estabilidade. É assim, eu diria que se você está procurando um carro nesse segmento, procura. muita economia de combustível, procura uma manutenção baixa, o Kwid é um carro que você tem que avaliar, observar. Vale a pena, de repente, fazer um test drive que esse carro aqui pode te surpreender. Tá bom? E até o próximo vídeo aqui no canal Autotecnição. Valeu! Tchau! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma